40 anos Ainda vi um momento delicado Tô sendo espetado pelo dedo do doutor Dói, assim não dói Ai, diga 33 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 A qualquer hora vai me dar um piripaque Um curto-circuito, pifo o coração Eu ando doido, correndo em zigue-zague Na base do regime de olho na pressão Debilitado com a saúde requenguela Caindo pras tabelas de mal a pior Ainda vivo um momento delicado Tô sendo espetado pelo dedo do doutor Ainda vivo um momento delicado Tô sendo espetado pelo dedo do doutor Dói, assim não dói Ai, diga 33 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 A qualquer hora vai me dar um piripaque Um curto-circuito, pifo o coração Eu ando doido, correndo em zigue-zague Na base do regime de olho na pressão Debilitado com a saúde requenguela Caindo pras tabelas de mal a pior Ainda vivo um momento delicado Tô sendo espetado pelo dedo do doutor Ainda vivo um momento delicado Tô sendo espetado pelo dedo do doutor Dói, assim não dói Ai, diga 33 Dói, assim não dói De nada, doutor Ai, diga 33 Dói, assim não dói Ai, diga 33 Dói, assim não dói Com 40 demora muito Dói, assim não dói Rapaz, depois desse exame aí, doutor Acabou o exame todo do nordeste Ah, eles tão doçando porró É tudo, pensando nesse exame Ai, diga 33 Dói, assim não dói Onde você tem 24 horas pra tirar esse dedo daí Diga 33 Pra que essa pressa toda? Vamos acabar o exame não? Diga 33 Dói, assim não dói Qualquer coisa o senhor me liga, viu doutor? Dói, assim não dói E aí